O que eu vou chamar? E se a mulher for me ligar O meu amigo, o que eu vou chamar? Não liga não, amor Não liga não, amor Calma que eu já vou Não liga não, amor Não liga não, amor Calma que eu já vou Joga com o suíço e vai Vem, não me dá de sair de rua, alemão, já já Galera do canal Riquel Viteclas Esse é o ensaio de Uri do Pisseiro, viu? Moleque é descolado Deixa o like aí, se inscreve no canal Eu vou pro ar, eu vou pro ar Ter percute e faria Eu vou pro ar, eu vou pro ar Ter percute e faria E se a mulher for me ligar O meu amigo, o que eu vou chamar? E se a mulher for me ligar O meu amigo, o que eu vou chamar? Não liga não, amor Não liga não, amor Calma que eu já vou Estúdio Homulo David e Cavações Não liga não, amor Deixa o like aí, galera Calma que eu já vou É o canal do Riquel Viteclas Chama no suíço, vai Não liga não, não liga não 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 Não liga não, não liga não